Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, sou coach profissional do CSGO Estamos aqui na continuidade e na volta da série de casapras Mostrando um combo de ganhar da Zanuck sensacional Aqui ó, você vai fazer o que? Você vai fazer um smokezinha no terra, roubadaça e uma molotov em cima da amarela Então você vai fazer o que? Posicionou aqui do lado dessa bagaça, chegou aqui no cantinho Aí você vai fazer o que? Antes de você fazer smoke, você vai entrar na lojinha da Noz por Noz aqui Que é a lojinha do Gilzeira junto com o Mozão, também tem umas peças da hora lá Posicionou aqui, você vai pegar o pixel, aí você vai pegar o pixel, tal, beleza, tranquilheira O pixel é esse aqui ó, na quininha aqui junto com a direita da escada Pegou o pixel, subiu até ali, tal, no grauzeira Aí você já vai deixar seu like, se inscrever no canal também que é importante Chegou, fez, aí você vai pular aqui ó, pulou, pulou, a smoke vai quebrar o vidro Você vai posicionar sua molotov aqui na quina ó, tudo mira pra baixo, vem na quininha Como vai quebrar o vidro? Você vai pegar a quininha da casa aqui e faz aqui ó, no walkzinho até aqui embaixo Aí ela chega aqui e molotov a amarela aqui em cima da amarela, perfeita Então você faz o que? Já fez o smoke, tal, beleza A smoke já caiu, você já se posiciona, faz a molotov na correria e já desce aqui no grau Seus parceiros podem entrar, de repente você quiser fazer alguma flash por cima e tal Aí vai com você, beleza? Dá pra você fazer a facinha daqui também, se eu não me engano Só você tacar com força mesmo que ela cai ali, cai alta e tal, aqui na frente Ajuda bastante a liberar o espaço no bombe, beleza, pura? Então é isso, se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal Lembra que agora tem o YouTube Go, aplicativo pra celular aí, pra Android Que dá pra você baixar os vídeos offline Então se você quiser ver as outras séries mais... Que tem uma duração mais longa do Juseira, é só baixar o YouTube Go ali E baixa os vídeos do seu celular pra você ver no trabalho Em direção ao trabalho, na escola, sei lá, onde quer que você esteja offline, beleza? Tamo junto então, nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até mais Tchau!